Depois eu passo os próximos três jogos mais, as duas equipes de hoje aqui. Boa! Lucas Mariano! Taça do pivôzão do São Paulo! Lucas Mariano! Jorginho, faz o passo pro Bennett. Olha o São Paulo, que ponte aérea linda! Lucas Mariano pra quase quebrar! Jorginho, Lucas Mariano! Meu Deus! Ai! 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 Vamos olhar de novo. Você falou como é dura a vida da tabela, como é dura a vida do Lucão, irmão. Que paulada, meu Deus do céu. Eu tô com dó do ar, irmão. Não, eu tô com dó do Lucão, irmão. É na cabeça, é na pressão, é sem massagem. Só se tiver uma grande jogada. Momento de Eduardo Agra. É justo. É justo. Eu tava vendo aqui enquanto eu tava com os problemas. Oh! Olha, ó. Olha o Lucão! De novo em destaque. O Jorginho pra enterrada em que eu tive que interromper porque o Lucão... Jorginho, faz o passo pra Lucas Mariano. Ele ganha espaço e crava! Na cabeça do Dória. Ai, 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 ai. Lucas Mariano! Que pôster sensacional dele! Ele tá jogando demais! Tá jogando demais!